Deixa eu te fazer uma perguntinha e quero que você imagine comigo Já aconteceu alguma vez de você fechar o trabalho com o cliente E na hora dele te enviar os materiais Só chegar a imagens com péssima qualidade A logo toda estranha, cheia de pixels, toda borrada Bom, se isso ainda não te aconteceu Você é um designer de sorte Mas se já aconteceu e você teve que trabalhar assim mesmo Acompanhe o vídeo que eu vou te ensinar como reverter a situação dentro do Photoshop Fala galera, começando mais uma aula da escola do designer E hoje eu vou resolver um problema que com certeza você já passou Ou ainda vai passar As famosas imagens com péssimas qualidades que os clientes nos enviam Aqueles logos todos borrados que você não consegue entender nada E ele quer que você faça um milagre na arte Milagre o Photoshop ainda não faz Mas ele nos ajuda muito e vou te mostrar como, beleza? Mas te aviso que o segredo está no finalzinho ali Que é uma técnica que você não conhece Ó, tô falando sério, quase ninguém ensina aqui na internet E você vai surpreender com o resultado Ali nas curvas tem um segredinho, ó Que ninguém sabe que melhor nem eu continuar falando Pra não te dar spoiler Acompanhe o vídeo todo aí pra você não perder Beleza? Então segue a gente lá no Insta Está aparecendo na tela Muito conteúdo, bom diariamente Você vai gostar muito Se inscreve aí no canal também aí embaixo Botãozinho vermelho Deixa o like no vídeo também que ajuda a gente muito Aqui eu abro o jogo pra vocês Eu entrego tudo Realmente tudo que eu sei Eu entrego aqui pra vocês E a única contribuição que eu peço é o seu like Então se puder ajudar Vou ficar muito agradecido, beleza? Valeu de coração Agora vamos parar de enrolação E vamos lá pro Photoshop Com ele aberto aqui, ó Tem vários logos aí que eu estava fazendo uns testes, beleza? Mas a minha imagem já está aqui, ó Imagem com a qualidade ruim Peguei essa imagem aqui Eu transformei ela numa qualidadezinha ruim Aqui de longe até dá pra se achar Que ela está tranquila Mas se a gente dá um ótimo risco do modo pra cima Pra dar um zoom A gente percebe os pixels aqui Todo cagado Tudo nada a ver E por que isso está acontecendo? Se a gente olhar aqui embaixo No canto Ela está com 250x239,72 de resolução É muito pouco A gente acaba tendo poucos pixels aqui na nossa imagem E por isso ela fica toda assim pixelada Então a primeira coisa que a gente pode fazer Pra tentar melhorar isso É aumentar o tamanho da imagem Pra Photoshop dar mais pixels pra gente trabalhar E consequentemente Aumentar um pouquinho também a resolução dela Beleza? Pra fazer isso é bem simples, tá? Primeiro você vê se a camada está desbloqueada Se ela estiver com cadeado Você aperta o Alt E o botão esquerdo do mouse Dá um clique no cadeado pra desbloquear A minha aqui não está Então tranquilo E a gente vem então aqui, ó Imagem Tamanho da imagem Ou aperta as teclas Alt Ctrl mais I Aqui a gente vai poder configurar toda a nossa imagem Beleza? Então aqui, ó Como eu disse Está 250 por 239 e 72 de resolução Isso aqui está muito pequena Como se fosse uma imagenzinha de capa de perfil do Face Do YouTube e do Instagram, tá? Então vamos primeiramente mudar aqui a resolução pra 300 Que é uma qualidade que eu gosto de trabalhar A gente já consegue perceber, ó Que a gente já ganha mais pixels aqui, ó Se eu ficar com o botão esquerdo pressionado Era como ela estava antes E agora como ela ficou Como eu aumentei aqui a resolução, beleza? E consequentemente Quando eu aumento a resolução Eu acabo aumentando a largura e a altura, tá? Mas ainda vou aumentar mais um pouquinho Essa largura Eu vou deixar por 2000 Que aí eu vou ganhar mais pixels ainda, tranquilo? Aqui, ó Como que ela estava E agora como ela ficou Com uma qualidade bem melhor, beleza? Então só recapitulando aqui, ó Tudo está A resolução está aqui, ó Envolvido com a largura Aumentar a resolução Vou aumentar os pixels aqui dela também E com esse cadeadozinho aqui, ó Esse elozinho aqui Quando você aumentar um Aumenta o outro proporcionalmente, fechou? Ah, e também tem aqui embaixo, ó Que você também pode prestar atenção na sua imagem A gente tem várias opções Preservar detalhes Preservar detalhes 2.0 Bíblico mais suave Você pode também ir testando na sua imagem Eu já fiz o teste na minha aqui O que fica melhor é o automático mesmo Então eu vou deixar nele Mas se você for trabalhar aí Você pode estar testando, beleza? Eu vou dar um ok pra aumentar a imagem O Photoshop vai trabalhar aqui pra mim E agora, o que ele fez? Ela aumentou a imagem Mas eu mantive meu zoom Tá vendo aqui, ó 2.63 o mesmo zoom Se a gente vir aqui, ó Nas ações e voltar 2.63 o mesmo zoom A imagem estava assim E 2.63 depois que a gente aumentou Ela ficou assim Tranquilo? Então eu ganhei bem mais pixels aqui Pra gente conseguir trabalhar Agora eu vou apertar Ctrl mais zero Pra voltar ao normal E se eu, ó Se eu dar um zoomzinho aqui A gente já percebe que a imagem Já melhorou muito Apenas transformando assim A qualidade dela e aumentando ela E nessa questão O Photoshop ajuda a gente muito Porque ele consegue aumentar a imagem Melhorar a nossa quantidade de pixels E ainda melhorar ela de forma automática Sem ter muito trabalho pra gente Mas a gente ainda consegue melhorar Mais ainda E deixar ela com uma qualidade melhor Superior Então a gente vai vir aqui E apertar Ctrl mais J Pra gente duplicar essa camada Tranquilo? E agora vamos adicionar um filtro Desfoque gaussiano Então vamos vir em filtro Desfoque Desfoque gaussiano Nossa, mas por que o desfoque gaussiano? Porque o desfoque gaussiano Quando a gente tem uma imagem Em PNG assim recortada Ele é muito bom Que ele meio que pega Aquelas áreas pixeladas Que elas estão meio que Com defeito aqui na borda E ele deixa elas Meio que borradinhas assim A gente consegue depois Com curvas melhorar Então também uma dica Que eu já deixo extra pra vocês É quando você tiver um recorte e tal Adiciona um desfoquezinho Bem de leve assim Um desfoque gaussiano de leve Vai perder um pouquinho ali A nitidez da imagem Mas você vai ganhar muito Nas arestas Nas linhas do Do seu recorte Eu acho que o 5,2 Aqui tá bom Você também tem que ir testando E aqui também Aqui dentro também funciona Da seguinte forma Se eu pressionar Fica normal E quando eu Despressiono Desaperto o botão do mouse É como tá com o desfoque Então vamos dar um ok aqui E agora Aquele segredinho Que eu falei pra vocês Que é o Malandra O segredo de tudo É a curva Então vamos vir aqui embaixo Em ajustes Dá um clique E vamos vir em curvas Vai abrir essa telinha E aqui a mágica acontece Conforme eu vou arrastando A parte mais clara Um pouquinho mais pro centro Beleza Ele vai fazendo isso aqui Com a imagem Mas se eu pegar agora A parte mais escura E arrastar Ele vai meio que Eliminando aquele desfoque Me dando uma qualidade Superior A minha imagem Como que ela já Fica bem melhor Aqui se a gente pegar Uma partezinha Das arestas A gente já ganha muito Com o desfoque Ela ainda tá meio desfocadinha Aqui Deixar tudo aqui No máximo Ela tá desfocada E conforme eu trago Pra dentro aqui Eu vou configurando Dessa forma Ela vai meio que Preencher nessa parte Me dando a qualidade Melhor de pix A gente pode vir aqui Deixar e configurar De uma forma E também aqui é importante Você sempre tá vendo A imagem inteira Pra você tentar Não perder Quase nenhum detalhe dela Porque querendo ou não Você perde um pouquinho Ali um pouquinho aqui Mas é importante Você tentar manter O máximo Beleza Eu acho que ó Se eu vim dar um zoom aqui Olha como que já fica Bem melhor do que tava antes Vamos pegar aqui A imagem normal Pegar aqui um zoom dela Toda pixelada Toda estranha E aqui é pra gente Aplicar esse efeitozinho Pegar uma área aqui também Voltar Sai E sair o zoom Aqui ó Vim aqui E a gente já percebe A grande diferença Fechou? Eu vou dar uma configuradinha Ainda melhor aqui Só pra gente ter um pouquinho Mais precisão Já tá Já tá uma qualidade boa O meu photoshop Ele tem um probleminha Aqui Não sei o que acontece Aqui Que ele fica meio que Com essa qualidade ruim Dependendo do zoom Que eu dou aqui no mouse E no teclado Mas vamos vir Exportar ela Pra salvar Para o web legado Pra gente ver Como que ficou a qualidade Fechou? Salvar em PNG24 Mesmo Vou colocar aqui Em aula Colocar aula Salvar Normal Beleza Mesmo negócio PNG24 E vamos abrir ela Aqui dentro da pasta Pra gente ver A qualidade que ela ficou Então vamos pegar aqui Fazer até um comparativo Com as duas Abrir essa aqui Ó Vamos dar um zoom Com a qualidade A qualidade dos pixels Bem melhor E agora vamos jogar Como ela estava antes Pequena E se a gente dar um zoom A gente perde muito A qualidade do nosso pixel Beleza? Ó Depois E antes E você pode aplicar Esses efeitos Bem simples Aí na logo Do seu cliente Quando ele te envia E tudo mais Ah Mas aí Vamos entrar em outra Questão aqui também Que eu quero te falar Um pouquinho Que é a questão Dos logos Com cores Então eu separei Até uma imagem Aqui do BK O logo do BK Que eu peguei mesmo Da internet Era de trabalho Da Amazona Mas não liga não Mas eu acho Que é esse aqui Eu vou pegar Abrir esse aqui Ó O logo está com uma boa qualidade Mas eu quero só dar um exemplo Por cima Você vai entender E eu vou abrir Esse em preto e branco Esses dois aqui Tranquilo E o que vai acontecer Quando você tiver um logo Que ele é colorido Você vem Aperta CTRL Mais U E tira toda A luminosidade dele Mas antes Você fizer isso aqui Você deixa um background Pra você conseguir Colorir ele depois É o que a gente vai fazer Por isso eu adicionei Esse logo preto aqui também Tá Então vamos ativar ele Pra colorir Vai ser muito simples Vamos rastreir Dessa camada Você vai apertar A tecla W Pra abrir aqui Ó A varinha mágica Aí você vai vir Apertar o I Vai pegar uma cópia Com o conta gotas Aqui ó Do logo original Que você fez a cópia Beleza Que você deixou o back ground Aqui salvo Com as cores E tudo mais Vai apertar aqui Com o botão I Beleza De atalho Conta gotas Quando aparecer aqui embaixo Acha a cor que você apertou Vai apertar agora o W Vai vir aqui em cima Vai apertar a tecla G Lembrando que tem que estar Ferramenta lata de tinto E vai dar um clique Que pronto Já tá aqui Meio que criado E você vai começar a fazer isso sempre I Pra abrir o contra gotas Pegou a cor Viu isso apareceu aqui Agora pegou o W Deu um clique aqui Na parte que você quer colorir Apertou o G E Deu dois cliques Aqui ó E pronto Vou escolher aqui Sai fazendo isso aí Pra poder Recolorir o logo Aí você pode Aplicar com ele Escuro Com ele preto e branco Esse aí Feitozinho aqui O desfoque E o curvas Que já vai dar uma boa melhorada E depois você repinta ele Como se fosse Pode falar por cima Repinta ele né Aí no caso aqui Que eu também falei De imagem com pouca qualidade Ah o cliente foi E te enviou uma imagem Com pouca qualidade O que você pode fazer Pode fazer esse negócio De aumentar ela Você vai ganhar Bastante qualidade Na imagem Depois você pode Adicionar um camera raw Já ensinei aqui No Tá até aparecendo um card Na série sobre flyers Aqui gratuito Que eu tô fazendo De mídias sociais Eu tô falando bastante Sobre o camera raw Que é muito interessante Você tá aplicando em tudo Eu particularmente Uso em tudo Que eu for Fazer aqui no photoshop Eu dou uma aplicadinha No camera raw Que me ajuda bastante Então essa também É uma opção Aumentar ela aqui A resolução Ganhar mais pixels E trabalhar um pouquinho No camera raw Pra tentar recuperar E melhorar Mas eu também O que eu gosto De fazer bastante Ah o cliente me enviou As imagens com péssima qualidade Você tá fazendo fly Alguma coisa De um cantor famoso É um cara Que tem um instagram Tranquilo Vai lá no instagram dele Vou até Vamos vir aqui o instagram Dar um exemplo Também pra vocês Vamos falar que eu quero Pegar aqui De um mc famoso O mc e ariel Pode ser Tanto faz Qualquer um aqui Beleza Vai fazer um fly dele Você vem aqui no instagram dele E pega uma foto Pega essa foto Copia o link Você vai jogar aqui No google Insta load Vai copiar aqui o link Vai dar um ok Que esse programinha aqui Já te dá a foto Pra você fazer o download Só apertar com o botão direito E salvar Salvar a imagem Bem tranquilo galera E também Acho que Meio que óbvio Mas exige foto Com qualidade Pro seu cliente A logo com qualidade E explica Que ele não te entregar Como vai ser prejudicial Pro seu trabalho Tranquilo Você chega e explica Não isso aqui pode Não converter tão bem E tal Dá uma explicadinha Pra ele ver se ele entende E por último caso Aí se ele não entender E tal Continua ativando imagem Tem um aplicativo Que tá disponível Pra android E os que chama Remini Vamos até abrir aqui De novo o google Vamos ver se a gente acha Remini Remini app Aqui ó Remini Foto aqui ó É esse aqui Beleza galera Você vai jogar lá Ele já vai melhorar Muito a qualidade Das suas fotos E tal Tem várias opções Interessantes Que também Pode quebrar um galho Te adiantado Que você tem que jogar No Camera Raw Então vamos vir aqui Fazer um resuminho Bem rápido galera Do que a gente fez na aula Pegamos a imagem Com pouca qualidade Com tamanho pequeno Tranquilo Desbloqueamos ela Tem que tá desbloqueada E rasterizada E em aqui ó Tamanho da imagem Aumentamos pra 300 de resolução E aumentamos pra 2000 de largura Dá uma aumentadinha aí Já percebe a diferença dos pixels Dá um ok Ele vai aumentar aqui a imagem Ctrl mais 0 Pra voltar O zoom normal Ctrl mais J Pra duplicar ela Você vai adicionar Um desfoque Gaussiano Vai vir aqui E ver qual que fica melhor Depois do desfoque Você vem E adiciona um curvas E vai eliminando Através do curvas Pra poder tirar um pouco Do desfoque E ter mais Uma qualidade Melhor nas arestas Fechou? A aulinha é bem rápida Bem simples aqui Com algumas dessas dicas Também como as do Insta Load Pra você fazer os downloads E tal Desculpa pela minha voz Aí na aula galera Que eu tô meio gripado E tal Um pouquinho de dor de garganta Mas tranquilo Não pode deixar de trazer Conteúdo pra vocês Agora tá aparecendo Dois vídeos aí na sua tela Se inscreve aqui É um dos dois Que vai agregar muito Na sua carreira Fechou? Se inscreve no canal Deixa o like Se ainda não deixou Muito obrigado Pra assistir até aqui Tamo junto Valeu E eu fui